Música Hello galerinha, sente-se, pegue sua pipoca que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo A gente vai, vou estar mostrando um pouquinho do que foi o evento da Tupperfest que eu fui semana passada dia 14 Foi um evento muito gostoso, muito legal, aprendi muita coisa E espero que vocês possam ter um, conseguir ver um pouquinho desse evento nesse vídeo Então, bora lá pessoal Pessoal, iniciando aí o vídeo, essa aqui é a chegada e tinha muita gente, 100% mulher ou 2% só? Só que não Pessoal, essa aqui é a praça de alimentação, ela contou com 12 fãs de truques Cada um tinha um tipo de alimento e ali no fundinho onde a gente pegava as bebidas, ali do lado onde tem carro Foi um pouco difícil para comer pela quantidade de pessoas que tinha Só que foi muito gostoso o lanchinho que a gente pegou, escolhemos certo Esse aqui é o pátio antes de entrar no teatro, onde foi a palestra, onde a gente teve o evento Esse ambiente aqui é um que a Tupperfest montou com alguns produtos, lançamentos, as ecos nova, a nova jarra Tem ali as ecos outras cores, tamanhos diferentes, conjunto murano, que é as neon, linha de mantimento, linha bistrô, linha preto e branco E esse pátio aqui ficou bem legal, teve vários detalhes assim que deixou a gente mais encantada ainda com essa empresa E aí a gente estava se dirigindo onde a gente ia sentar para assistir a palestra Aqui eu chegando já onde ia ser a palestra, está tendo um evento, então vou deixar umas musiquinhas agora para vocês Estivesse lá pra você vivendo lá e peloоз cools Vamos querer lembrar disso, nós vamos corrigir as escolhas Vamos fazer a palestra, tem um setor gigantes присутствos, pontos, estressos, métodos, fronts, largos, 2021 Venha com esse tempo comum, que é um campo comum Umruktur, isso não foi um campo comum Vamos fazer o situação com essa gloria E agora nesse futuro, eu acho que a gente se vai identificar Agora um campo comum, com essa área de arquirigas É assim, é aqui ó É essa aqui Não é ótimo, é ótimo É aqui Vamo todos juntos Vamo com um novo mundo Vamo a gente vim com tudo Vamo com um novo tempo No discenso, alegría e muito alunião Vamo a gente vim virar Vamo todos juntos Com a família tetoa e tô Estar no mundo É assim, vocês muitas vezes Vamo a gente não Vamo a gente não Vamo a meta com a nossa One two, two, three Isso é sério? Não pode ser verdade 4 mil loucos por tupperware Tudo errado O que eu tô fazendo aqui mesmo? Verdade Me lembrei Hoje é dia da Tupper Fest Eu adoro uma festa Ainda mais que esse tamanho Tem tudo que eu amo Comidas deliciosas Presentes e muita Mas muita diversão E pelo que eu vi lá atrás Ninguém aqui vai ficar parado Mas não é só isso não Hoje vamos ter o privilégio De receber o tchera E se ouve Segue mais uma apresentação E se inscreva no canal Se inscreva no canal E se inscreva no canal Em pro Daha la ver E se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto 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 É uma paixão por mudar as vidas, buscar e sempre acreditar Não desanimar, lutar e conquistar, sonhar e longe poder voar Você pode ter tudo, você pode ter tudo, acredite em você, a Tapoer é o seu lugar Vamos nessa, o sucesso nos espera, não deixe essa chance passar Esclarecer, educar, esclarecer, educar, encorajar É a Magia do Sucesso, é a Magia do Sucesso, mas há algo novo a cada dia pra aprender A Tapoer é a Tapoer é o seu lugar, a Tapoer é o seu lugar, a Tapoer é o seu lugar, você vai ganhar A gente teve a palestra do nosso presidente e depois veio a Paola, que é a Paola, que é a presidente aqui do Brasil, deu uma palinha e em seguida começou a banda da Tapoer, com voz pela nossa presidente e outros funcionários também da Tapoer Brasil. A coloring de campesina Esse é o que vocês assistem! Música I am wasting no more time If I go again If I go again Though I keep searching for one else I never seem to find what I'm looking for Oh Lord, I pray you give me strength to carry on Cause I know what it means I worship you because I learn I do not need anything I shall not bemans I is healthy I am being healthy I am hungry I may wait I am hungry Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto